JDL tá fazendo shop tour pela segunda vez, a primeira arrebentou de vender, realmente a loja ficou lotada e eles ficaram empolgados. O que que eles fizeram? Trouxeram novidades, os preços continuam baixíssimos e você com certeza vai sair lucrando. Vai comprar presente pra família inteira, gastando muito pouquinho. São roupas importadas baratésimas, certo? Certo. Vamos começar a mostrar aqui os vestidos, ó. Vestido em viscose, gostosinho, fresquinho, daqueles que todo mundo gosta. Tá saindo quanto qualquer um? 6,99. 6,99 reais. Gente, é baratésima, imagina, não paga nem tecido. Você vai comprar aqui. Camisas, olha, tem muita variedade. Qualquer uma quanto? 9,99 reais. 9,99 reais. Tem muitas... 100% algodão. Aham. E tem trabalhos diferentes, lisas, cores, você vai aproveitar, tá? Camiseta de viscose, a sua é igual a essa, né? Igualzinha. Fica super legal, com calçadinhas fresquinhas, gente. É um presente baratinho, tá saindo quanto? 3 reais. Repete. 3 reais. 3 reais. Parece brincadeira, mas não é. E tem muitas estampas, tá? Calçadinhas. Você compra aqui também uma calçadinha importada. Tem masculina e feminina? É unissex. Tá saindo quanto cada uma? 13,99. 13,99 reais. Numeração completa, três lavagens diferentes. E aqui, olha, uma calça bem gostosa, com elástico na cintura, tá listada? Tá saindo quanto? 8,49. 8 reais e 49 centavos. E também tem alguns modelinhos diferentes pra você escolher. Promoção é de segunda a sábado, das 9 às 9 da noite. Ó, até as 9 eles estão esperando. No domingo, das 9 às 6 da tarde. Endereço daqui? Rô, doutor Homem de Melo, 883, próximo a PUC. E o nosso telefone é 873-2300. Ah, ia falar pra você falar o telefone. Agora chama o pessoal. Vem. Vem, rápido. JTL, anota 10. JTL, anota 10.